Mais um alerta de mensagem sua Não é a primeira, mas vai ser a última Nem vou dar confirmação de leitura Já acabou meu repertório de desculpas Pelo visto outra vez errou com ela E tá me procurando pra errar de novo Mas não vou entrar nessa bola de neve Arruma outra pra apagar seu fogo Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Joga ela em cima E vai, vai Lindo demais Alô, Nayara Já acabou nosso repertório de desculpas, mano Alguém aqui tem que respeitar Mariana e Matheus e Nayara servendo Alô, 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 Alô Pelo visto outra vez errou com ela E tá me procurando pra errar de novo Mas não vou entrar nessa bola de neve Arranja outra pra apagar seu fogo Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Lindo É sucesso Essa já foi Jogou lá em cima Foi, foi Quem gostou é lá, um gritinho Obrigado, gente Obrigado, Nayara Obrigado, Nayara Deus abençoe, muito, muito Obrigado, Cianorte Obrigado, meu Deus Obrigado, Cianorte Um beijo, gente, dos irmãos Maranhão Sabe, a mocinha apaixonada Que ficava na janela Esperando o príncipe encantado Ela tá brindando a liberdade Tá vestida pra maldade Mal chegou e já virou notícia Deixou de ser santinha Agora é vilã Juntou com as amiguinhas Tá cheia de fã Ela sabe que pode Olhou pra ela é headshot Juiz ela deixou em casa Não cabia na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar na boca Juizu ficou em casa Nunca via na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar na boca Juiz ela deixou em casa Nunca via na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar na boca Se um iso ficou em casa Não cabia na sua bolsa Ela veio Só, só pra beijar na boca A boca Sabe, a mocinha apaixonada Que ficava na janela Esperando o príncipe encantado Ela tá brindando a liberdade Tá vestida pra maldade Mal chegou e já virou notícia Deixou de ser santinha Agora é vilã Juntou com as amiguinhas Tá cheia de fã Ela sabe que pode Olhou pra ela é headshot Juiz ela deixou em casa Nun cabia na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar na boca Juiz um ficou em casa Nun cabia na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar Juiz ela deixou em casa Nun cabia na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar na boca Juiz um ficou em casa Nun cabia na sua bolsa Hoje ela veio Só, só pra beijar na boca Só, só pra beijar Só, só pra beijar Só, só pra beijar Na boca, boca Só, só pra beijar Só, só pra beijar Só, só pra beijar Na boca, boca Vem pra beijar na boca, boca Aô, paixão Em uma briga de casal O teimoso sempre tem razão Aponta o dedo na cara Diz besteiras na hora da raiva Eu falei que não te amava Que teu beijo não arrepiava Que já deu o que tinha que dar É melhor a gente terminar Foi isso que eu falei Mas já me arrependi Nada a ver eu ficar sem você Nada a ver você ficar sem mim Foi isso que eu falei Mas já me arrependi Nada a ver eu ficar sem você Nada a ver você ficar sem mim Tem uma briga de casal O teimoso sempre tem razão Aponta o dedo na cara Fiz besteiras na hora da raiva Eu falei que não te amava Que seu beijo não arrepia Que já deu o que tinha que dar É melhor a gente terminar Foi isso que eu falei Foi isso que eu falei Foi isso que eu falei Mas já me arrependi Nada a ver eu ficar sem você Nada a ver você ficar sem mim Obrigado Obrigado Mariana e Matheus Valeu Jimmy Dennis Valeu Nada a ver você ficar sem Jimmy Dennis Sucesso irmãos Eu quase te vi um troço Quando o telefone tomou Quando eu vi seu nome e sua foto no visor Eu treinei na base O valor na hora quase não saí Assim Pra nossa sorte Falou que terminou De visco a namorada Me chamou pra um barzinho Pra esquecer do seu passado E olha o que aconteceu No bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo desféu lá não fazia direito Ficou amigo todo dia Você quer mais e mais e mais E a gente se pegou de jeito Foi um tropeu O coração saiu do eixo Até ouvi mais do que tequila no meu peito Mas combinou Virou amor Pois ali vai A volta é de Tiago Mariana e Matheus Mas combinou Deu certo, hein? Pois ali vai, gente Pra nossa sorte O valor que terminou De visco a namorada Me chamou pra um barzinho Pra esquecer do seu passado E olha o que aconteceu No bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo desféu lá não fazia direito Vem comigo todo dia Vem comigo todo dia Vem comigo todo dia Você quer mais e mais e mais E a gente se pegou de jeito Foi um tropeu O coração saiu do eixo Aquele pedaço que tequila no meu peito Mas combinou Virou amor Oh, 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 oh Amor O par a gente foi pra Casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ela não fazia direito E comigo todo dia sei que é mais e mais e mais E a gente se pegou de jeito Foi outro pelo coração, saiu do beijo Ardeu bem mais do que tequila no meu peito E nós combinou, virou amor Essa derramada Alguns eu te amo não passam de uma noite na cama Amores eternos que duram só uma semana Tem casal que na frente do povo é a coisa mais linda Mas a porta pra dentro é só discussão e intriga Amores de mentira Amores de mentira Eu quero um amor Que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar Que cause arrepio Um amor Que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não Só uma vida inteira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eita, nós Vem embora Alguns eu te amo não passam de uma noite na cama Amores eternos que duram só uma semana Tem casal que na frente do povo é a coisa mais linda Mas a porta pra dentro é só discussão e intriga Amores de mentira Amores de mentira Eu quero um amor Que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar Que cause arrepio Um amor Que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não Não precisa durar muito não Eu quero um amor Que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar Que causa arrepio Um amor Que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não Só uma vida inteira Ai, 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 ai Não precisa durar muito não, só uma vida inteira Valeu, turma! Aí, Judi! Assim! O copo colou na minha mão Igual a saudade colou lá em casa Dormindo com a solidão E acordando com a gressaga Ah, como eu queria sentir um pouquinho de raiva dela E não consigo E eu aqui lembrando dela E ela lá sem nem lembrar que eu existo Se cair do chão não passa Entrava um sofredor Um litro só não basta E se eu chorar Ai, 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 ai Também não chora É lá na farra e eu na fossa Ai, 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 ai É lá na farra e eu na fossa Ai, 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 ai Vai! Ah, modão sofrido Pros apaixonados Ah, modão Ah, como eu queria sentir Um pouquinho de raiva dela E não consigo E eu aqui lembrando dela E ela laste nem lembrar Que eu existo Se cair do chão no ar Se entra bom sofredor Um litro só não basta E se eu chorar Relaxa, tô no meu direito Não tá cabendo no meu peito E deixa eu chorar Não me julgue, escute a minha história Quero ver se você também não chora É lá na farra e eu na fossa Ai, ai, ai É lá na farra e eu na fossa Ai, ai, ai É lá na farra e eu na fossa Ai, ai, ai Ela na farra É lá na farra e eu na fossa Ai, 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 ai Ela na farra e eu na força, é sucesso! Valeu! O tal do ex é desgramado É desgramado, menino, rapaz E aí? Duas, três vezes você me ligando Querendo me ver outra vez Sentindo saudade aqui da ex Esse filme eu não quero replay Cansei da mesa e está gente brigando Igual todo casal Pra você era tudo normal Pra mim não era nada legal Laguei as amigas, mudei minha vida Deixei de passar o Natal com a família E você como tal Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando na pinga E aí? O tal do ex é desgramado É só viver que liga todo apaixonado Se declarando e falando tudo embolado Eu só posso tá pagando os meus pegados O tal do ex é desgramado É só viver que liga todo apaixonado Se declarando e falando tudo embolado Se declarando e falando tudo embolado Eu só posso tá pagando os meus pegados O tal do ex só presta-se bloco É só viver que liga todo apaixonado O tal do ex O tal do ex O tal do ex O tal do ex Você já viu O tal do ex E o tal do ex é desgramado É só viver que liga todo apaixonado Se declarando e falando tudo em voado Eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex é desgramado É só viver que liga todo apaixonado Se declarando e falando tudo em voado Eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex é desgramado Se declarando e falando tudo em voado Eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex é desgramado É só viver que liga todo apaixonado Se declarando e falando tudo em voado Eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex só presta se for bloqueado Obrigado! Bloqueia esse trem logo de uma vez Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta o tapete de bem-vindo E na janela E na janela aguinha pro beija-flor Na estante tem porta-retrato Com foto do primeiro beijo Na sala aquele café que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa O importante é que nessa casa habita o amor Minha Mega Sena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha Mega Sena, meu prêmio ideal É você É você É você É você Na estante tem porta-retrato Com foto do primeiro beijo Na sala aquele café que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha Mega Sena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha Mega Sena, meu prêmio ideal É você É você É você Não faz mal Minha Mega Sena, meu prêmio ideal O tal do ex É desgramado É desgramado, menino, rapaz Duas, três vezes Você me ligando Querendo me ver outra vez Sentindo saudade Aqui da ex Esse filme é não Quero replay Cansei da mesa Tá gente brigando Igual todo casal Pra você era tudo normal Pra mim não era nada legal Laguei as amigas Mudei minha vida Deixei de passar O Natal com a família E você Como tá Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando na pinga E aí O tal do ex É desgramado É só viver Que liga todo Apaixonado Se declarando E falando Tudo bem bolado Eu só posso Tá pagando Os meus pegados O tal do ex É desgramado É só viver Que liga todo Apaixonado Se declarando E falando Tudo bem bolado Eu só posso Tá pagando Os meus pegados O tal do ex Só presta Se for Bloqueado O tal do ex Você já viu Simbora Cansei da mesa E da gente Brigando Igual todo casal Pra você Era tudo normal Pra mim Não era nada legal Laguei as amigas Mudei minha vida Deixei de passar O Natal com a família E você Como tá Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando Na pinga E o tal do ex É desgramado É desgramado É só viver Que liga todo Apaixonado Se declarando E falando Tudo bem bolado Eu só posso Tá pagando Os meus pegados O tal do ex É desgramado É só viver Que liga todo Apaixonado Se declarando E falando Tudo bem bolado Eu só posso Tá pagando Os meus pegados O tal do ex Só presta se for Bloqueado Obrigado Bloqueie esse trem Logo de uma vez